E aí galera, aqui estamos no canal História Fácil com o professor Fernando. Clarinha, e no vídeo de hoje irei abordar como ocorreu a formação das monarquias ibéricas, tanto em Portugal quanto na Espanha. Mas antes de começar, não esqueça de deixar aquele apoio no canal. Deixe seu like e se você não se inscreveu, aproveita e clica aqui e se inscreva. Além, é claro, de ativar o sininho de notificações. E se você gostou e quer ajudar o canal a crescer, dá aquela ajuda com alguma doação no Pix que está na descrição aqui do vídeo. Vamos para o vídeo? E aí galera, diferente de outras monarquias que surgiram da aliança entre o rei e a burguesia, a unificação das monarquias ibéricas surgiu da necessidade que tiveram os nomes de unir no combate contra os muçulmanos durante a Guerra da Reconquista. Com a decadência do Império Romano, por exemplo, os Visigoldos, povos bárbaros, invadiram a região em 711, onde os muçulmanos invadiram a península destruindo o reino dos Visigoldos cristãos. Então você tem Visigoldos na região e depois os muçulmanos invadiram. Assim, os cristãos deslocaram-se para o norte, formando o reino dos Astúrias. Constatou-se então um período de guerras entre muçulmanos de um lado e cristãos de outro, pelo território. Mas a partir do século XI, com a influência das cruzadas, a guerra da Reconquista contra os muros nasceu então ao longo do século XI e XII. Então foram várias guerras de Reconquista. Onde no século XI e XII, os reinos de Leão, Navarra e Aragão. Castelo e Aragão, que eram reinos na península, acabaram para anexar Leão e Navarra. Bem, quando os novos territórios reconquistaram-se pelos cristãos, expulsando os mouros na guerra de Reconquista Espanhola. Em 1419, com o casamento dos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os reinos se unificaram. Os árabes ficaram no reino da Granada, ao sul da Espanha. Beleza? Então tem um casamento aí para unificar o território. Já em 1492, Fernando de Aragão eliminou então toda a dominação muçulmana na Península Ibérica. E encerrou dessa maneira o processo da monarquia nacional espanhola. Mas professor, o senhor falou que ia falar de Portugal. Beleza. Mas quando falamos de Portugal, devemos voltar à Baixa Idade Média. Especialmente um embate entre cristãos e muçulmanos, que atraiu grande número de cavaleiros medievais para essa região. Esses cavaleiros conseguiam o apoio de vários reinos ibéricos. E nesse contexto, destaca-se Henrique da Casa de Borgonha. O auxílio prestado ao rei Afonso VI de Leão, usou o casamento com uma de suas filhas do monarca e o recebimento de título de dote, como o Condado Portocalense, cujas terras compreendiam as cidades de Braga, Coimbra, Vízeo, Lamego e Porto. Em 1139, com Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, o Condado Portocalense proclamou, então, a sua independência. Nesse sentido, podemos falar, então, que o reino de Portugal, governado pela dinastia de Borgonha, teve algumas consequências, como o reino, então, expandiu seus territórios, conquistando dos mouros as terras localizadas ao sul do país, no caso, Portugal. A agricultura, então, assumiu uma destacada importância e, com isso, possibilitou o povoamento das terras tomadas dos mouros nas lutas de reconquistas. Essas terras eram doadas às pessoas de confiança e às ordens religiosas e força política à nobreza. Mas essas terras, em caso de morte do feudatário, ou seja, aquele que recebeu a terra, ela voltava para o rei, que redistribuía de acordo com seus interesses políticos. Aí você pergunta, e a burguesia portuguesa? Aonde ela fica? Bem, a burguesia portuguesa está relacionada às atividades pesqueiras e ao incremento na produção agrícola para o abastecimento das tropas reais. Mas, com a inauguração de uma nova rota comercial italiana, lá com o gênero do Veneza e Florença, e imporcionou, então, o comércio lusitano, favorecendo, então, o surgimento de um poderoso grupo mercantil em Portugal. Em 1383, Dom Fernando, então, morreu e era o último rei da ginastia de Borgonha, iniciando-se uma disputa pela sucessão ao trono. Com isso, a nobreza ambiciosa entregaria a coroa, então, ao rei de Castela, que era gênero de Dom Fernando. Mas, o grupo mercantil sentia-se nessa união nobreza e os castelos que não seria benéfica para eles, acentuando, assim, uma grave crise política na região. Essa tensão entre burguesia e a nobreza levou a ocorrer a chamada Revolução de Aves. Então, professor, Revolução de Aves é o quê? É o conflito da burguesia e a nobreza pelo trono de Portugal. O grupo mercantil, os populares chamados Arraia Miúda e os nacionalistas em geral, a Dom João, o mestre de Aves e o irmão bastardo de Dom Fernando para enfrentar a nobreza e os castelianos. Dessa maneira, em 1385, com a derrota dos castelianos na Batalha Abijubarrota, Dom João foi aclamado rei de Portugal, inaugurando um forte Estado Nacional. Com Dom João, possibilitou, então, a integração dos interesses entre o rei e a burguesia comercial. Assim, realizou conquistas que beneficiaram a burguesia, com uma ampliação do mercado, além de aumento do comércio e da arrecadação de impostos. Belezinha? Bem, galera, por hoje é só. Se você gostou aqui do vídeo, dá aquele seu like, comente aqui no vídeo, dá a sua sugestão nos próximos vídeos. Aqui é o Professor Fernando, do canal História Fácil. Fui! Fui!